Tá vendo? Isso é muito legal. E Pimpolho, cara? Então, Pimpolho... Ele existe, né? O Pimpolho. Não, na verdade, assim, até as pessoas falam... Tem uma galera um pouquinho mais radical que às vezes manda uma mensagem pra mim dizendo que... Pimpolho é uma música que fala de abuso, porque tá descendo e manda sem parar. Ah, porque fala ela quer parar e ele não quer. É, ela quer parar e ele não quer. Ah, mas é... Não, mas isso... Na verdade, quando eu fiz esse som, foi nos anos... Foi em 94. A gente vivia numa outra época. E existia uma cultura da América Central, que era uma música pop que era estourada nos anos 90, que era o Haga, que era o Shabaranks, Pato Banton, uma galera que fazia um som nos anos 90 que eu gostava muito de House também. House dos anos 80 ou 90? 90. Eu conheci o Snap. O Snap foi em casa, o pessoal do Snap foi em casa, participou. C&C Music Factory também. Conheço eles. São meus amigos, assim. Olha que doideira, né? Olha que loucura, né? Amigo dos caras da cena eletrônica da música. Muito louco isso. Muito louco. E aí, eu fiz esse som e falei, cara, vamos tentar... Porque existe uma conexão rítmica com a música da América Central, que é... Que é uma música que, quando a música negra na América Central aconteceu, ela é muito parecida com o que aconteceu nos morros aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, no interior de São Paulo. Existia uma conexão rítmica. Falei, cara, vamos pegar essa música e vamos colocar uma voz do Pimpolho cantando como se fosse o Shabaranks, por exemplo, essa coisa de... Usando uma coisa do Repente Nordestino e transformar isso numa música. E aí, essa coisa de... Como é que é a dança sem parar? Ela quer parar, ele não quer. Porque o raga era o movimento das cadeiras, da cintura, em que a mulherada e os homens dançavam e desciam. Ter mulherada não é bom usar, né? As mulheres e o samba... Mulherada é assim. Hoje, a gente tem que tomar vários cuidados. A gente tá todo pisando em ovos, né? É porque hoje, né, a gente precisa se vigiar. Sem a intenção, às vezes, a gente fala algo que pode referir. Exatamente, é isso. Então, gente, desculpem aí. E aí, se dançava rebolando até o chão. E aí, eu usei isso como figura de linguagem pra falar na música, porque é como se fosse um raga com o samba, assim. E aí, a música explodiu e tudo mais. E aí, uma galera hoje, às vezes, me cobra isso. É que, assim, um amigo nosso falou essa semana, o Marcos Cássio falou, não existe contexto. Quando a internet quer, não existe contexto. Porque, na verdade, na música, ela tá dançando, ele tá de olho. E aí, ela fala, ela quer parar, ele não quer. É. Só que aí, a pessoa bota... Não é que ele não quer em relação a ele. Ele tá dançando e ela também. Então, são duas pessoas dançando. Ela quer parar de dançar, ele não quer. Exatamente. Então, acho que faltou uma palavra. Sim. Também tem a... Mas é que eu acho que as pessoas, tipo... Tudo vem... A segunda intenção, sabe? Tipo assim, na verdade, eles estavam ali se pegando, ela queria parar, ele não queria, sabe? Já colocam um peso na história que não. Na verdade, eles estavam transando e ela tava querendo parar e ele não. Sabe? Uma coisa assim. Então, eu entendo isso. Ele quer dançar, ela não quer, tá ligado? Ah, entendi. Então, mas eu acho que existe essa... Hoje, a gente tem que realmente mudar alguns conceitos que a gente tinha em relação à própria comunicação na música. Mas tem coisas que fazem parte da licença poética, né? E que a gente não pode perder a licença poética. A licença poética pro compositor é o que é o tempo pra gente, assim. Sol, chuva, é o imponderável. Se a gente meter a mão na licença poética e transformar aquilo em concreto, a gente tira toda a base de poesia de qualquer pessoa pra escrever. Ah, a licença poética... Ah, não, não pode licença poética, mas você tá querendo dizer isso também. Então, se você está querendo dizer isso também, então não pode. E aí você transformar o poético abstrato num poético concreto, você transforma todo um jeito de escrever de toda uma... De várias gerações que você transforma tudo, né? Sim, você tem que explicar tudo na música, né? Exatamente. Aí não deixa nada pro imaginativo. Exatamente. Livre de interpretação. É isso. Entendi o que você quis dizer. E aí a gente confunde muito informação com conhecimento, né? Aí as pessoas pegam uma informação relacionada ao comportamento humano, em que elas podem colocar em várias coisas delas, pra elas poderem certificar isso é certo, isso não é errado. E elas transformam essa informação em conhecimento pra dizer isso é certo, isso não é errado. Porque o conhecimento, elas acham que o conhecimento é maior do que a informação. Mas na verdade o que elas têm é informação, não é conhecimento. O conhecimento, ela é uma outra etapa do comportamento humano. A informação você pega e você interpreta. Mas muita gente pega e interpreta e aplica como se fosse o certo. Nada melhor que ter o criador do negócio sentado na nossa frente pra explicar o contexto. Que na verdade ela queria parar de dançar, ele não queria parar de dançar. Os dois estavam dançando. Pronto. É. E aí virou uma outra interpretação assim. Mas assim, é muito pouco. Mas eu acho que se as pessoas que não se sentirem à vontade em relação à música, elas podem mudar pra outra música. Claro. Mas eu trampava como DJ de evento. Só tocar essa música, acabou. Todo mundo dança, velho. Não tem um que não dança. Não tem um que não dança na pista. Outro dia, sabe quem explicou o Buchecha? Ele tava explicando no Twitter que é aquela música que ele fala Seus 12 Aninhos Permitem Somente Um Olhar. E aí caíram matando em cima dele. Porque como assim, uma menina de 200 anos? Ele falou, gente, eu tinha 14 e ela tinha 12. Essa música, vocês estão entendendo que essa música tem 30 anos. Não é o Buchecha com 40 anos que fez essa música. Calma aí, eu também era um adolescente, né? Então, calma. Mas eu acho que a gente tem que falar, tem que trazer de novo essas questões. Porque se as pessoas estão cobrando uma posição da gente em relação à nossa criação, a gente tem que dizer sim. Agora tem gente que realmente aumenta, exagera na interpretação e leva pra um outro lugar. E cancela a música. E cancela, mas eu respeito. Eu não sou um cara de... Eu não gosto de estar certo. Eu gosto de ser feliz. Não gosto muito de impor os meus pensamentos. Eu gosto de interpretar a minha vida e transformar a minha vida num objeto de troca. Sim. Se eu tô certo ou não, é outra coisa. Outro dia eu vi um comercial usando uma música extremamente conhecida. E na hora que começou a letra, eu fiz assim... Hã? Eles vão botar essa letra no comercial. E aí quando chegou no refrão, eles alteraram. E eu achei tão legal que é aquela do Vale o que Vier... Ah, eu vi também. Também vale dançar homem com homem. Eu também fiquei preocupada. Mulher como... Aí eu falei, cara, eles deram um jeito. Eles deram um jeito, eles botaram a música e... Ainda continua a palavra homem e mulher ali. Eles só mudaram o Também Vale. Também Vale. E eu achei incrível. Eu também achei legal. Falei, caramba, que lindo que eles fizeram. Eu também acho legal. Porque a gente tem que se adaptar ao mundo, não ao mundo a gente. O artista vive numa bolha de que ele... Ah, a minha obra, ela não pode ser mexida e tal. Ela não tem que ser mexida assim. A gente tem que se adaptar aos tempos, ao comportamento humano. E tem algumas coisas que fazem diferença. Eu achei muito legal também. Ficou muito legal. E se tivesse que mudar alguma coisa da minha obra, de alguma coisa que alguém se sentisse... É... Ofendido. Ofendido, alguma coisa, eu mudaria tranquilamente. Aham.